e muito bom dia amigos já estamos por aqui no ramal do porto salvo tô indo ali no porto salvo comprar ali umas encanações que vão inventar arte atualmente eu tô meio sumido no canal porque tô meio sem tempo sabe trabalhando pra caramba lá na horta é isso aí toda vez a gente fazer essa rota aqui se quiser comprar alguma coisa ou pra cá ou pro lado de lá são três quilômetros vai ver se essa rota aqui cerca de mais dez vezes um dia pular de lá também pra comprar as coisas porque na vila que eu moro não tem é muito limitada as coisas bora lá vai sair um pouquinho de vez no microfone porque eu ainda não tenho um microfone de lapela mas é assim mesmo o importante é registrar esses momentos aí é um lugar muito bacana da gente fazer um cicrismo ó muita natureza muito bom dia amigos já estou aqui não distrito de porto salvo muito bom dia amigos já estou aqui não salvo né vim só ali comprar uma encanação ali mas tá sem tá sem lá e parei aqui um pouquinho no porto o maré tá bem cheio só para registrar aqui um pouquinho de vídeo para o canal não ficar muito parado porque esses dias o canal tá muito parado meu povo tô trabalhando aí na horta né e aí a gente pensa assim quando tem uma micro empresa a gente pensa assim que não vai trabalhar né muito pois é isso aí então quero pedir desculpa pra vocês pela demora aí tá postando vídeo tá vai falhar um pouquinho porque o tempo tá tá contra nós deram uma forra aqui como você está vendo olha aí ó deram uma roçada aqui a maré tá bem grande ó essa aqui essa área aqui ela é só lama quando a maré enche aqui fica tudo cheio d'água nessa área aqui ela não enche ela é só lama muito bacana né meu povo que vista espetacular então estou fazendo apenas um vídeozinho básico bem simples pra o canal não ficar muito tempo parado aí tá bom olha só rapaz nasceu aqui um pezinho de abóbora olha aí um pezinho de abóbora por cá olha uma canoa meu amigo não veja a hora comprar minha canoa olha aí jose vou comprar uma canoa quando você vinha para o parar nós vai subir esse rio aqui vai bater lá na cidade de vigia pelo menos nadando nós volta né jesse isso aí meu povo quero indicar pra vocês o canal da minha amiga jose né nosso jeito lá na roça uma pessoa que acompanha bastante tempo aí no youtube e também me acompanha ela tá igual eu também trabalhando bastante sem tempo mas é isso aí espero um dia ir lá no piauí a minha amiga jose mora no piauí eu não vejo a hora de ir no piauí gravar uns vídeos pra vocês a jose também tem vontade de vindo parar ó muita gente tem né e é isso aí aqui tem estralhoto só um estralhoto só o botecão dele lá mas é isso aí vou subir a ladeira que eu tô a trabalho ainda não tô de folga logo logo eu vou trazer uns videozinhos bem melhores beleza é isso aí acho que é aquele tomacular calado só observando os alarmantes era muito bacana né eu acho que quando existe a ponte aqui ó a pessoa ia lá pra cima daquele coisa lá agora não tem mais também já tá condenado aquilo ali qualquer hora pode desabar só os quero quero que fica lá em cima então vai sair embaixo da ladeira eu acho que eu tô a minha Se inscreva no canal.